Bom dia galera, tudo bem? Meu nome é James, estou aqui no sítio Timbaúba, estou fazendo esse vídeo a pedido do meu amigo Jaison para o canal Pelaí Pelo Sertão E a gente vai aqui através do nosso amigo Lisbão aqui, identificar onde é que tem um poço aqui, onde é que tem água para a gente furar um poço aqui Ele é experiente nessa área e vai procurando com esse galho, olha, está apontando aí, pronto, está dando aqui né Lisbão? Está dando Lisbão? Positivo, em cima do lageiro, não tem nada a ver Em cima do lageiro Chão, pedra, onde estiver, o problema, o importante é encontrar as fendas Lá no fundo, aproximadamente, a gente não pode dizer exato, mas de 30, 40 metros, 25, 50, depende, vamos dar uma andadinha mais para cá Bora, para a gente ver, vai deixando aí Lisbão Esse vídeo aí é para a galera que curte o canal por aí pelo sertão de Jaison Olha, como você vê, o galho vai indicando, indicando que tem água Olha só Ele baixa, inclusive força muito Interessantíssimo Está vendo aí?